E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, vocês já sabem que o ano virou e tem muitas novidades vindo por aí, mas também não podemos deixar de falar dos carros que não são boas compras em 2022, então hoje vocês vão conferir 5 dicas. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, underlinegarage2.0, por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Suzuki S-Cross. SUV médio japonês, o S-Cross já foi sim uma boa opção, porém depois da pandemia, o Suzuki que vem importado diretamente da Hungria, acabou perdendo o seu custo-benefício que era muito bom e hoje em dia é um carro que além de extremamente defasado, custa os dois olhos da cara. O visual cansado conta com grade cromada, faróis em LED, rodas de 17 polegadas e lanternas com assinatura em LED. No interior, o acabamento é ok, o espaço interno traseiro mediano e a lista de equipamentos fica devendo em itens como segurança passiva, tecnologia a bordo, entre outros. Em motorização, pelo menos o S-Cross é muito bem servido com o conjunto 1.4 turbo a gasolina. São até 146 cv e 23,5 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral. O desempenho é muito bom e as médias de consumo também. O S-Cross acabou de ganhar uma nova geração na Hungria e o modelo não deve demorar a chegar por aqui. O atual é vendido no Brasil com valores entre R$ 149.990 e R$ 184.900. Atualmente o mercado de zero quilômetro é muito disputado e você conseguir fazer uma boa compra seja de um SUV, hatch, caminhonete ou até mesmo um sedã está muito difícil com os altos valores cobrados pelas concessionárias. Então galera, se você quer realizar o melhor negócio com a segurança de que está fazendo uma boa compra, com um valor que seja justo, eu deixei aqui na descrição um link da lista de ajuda que o meu amigo Victor está trazendo para vocês. E basta você se inscrever gratuitamente nessa lista que você poderá ser selecionado e assim estar sendo assessorado tendo a certeza de fazer um bom negócio no seu zero quilômetro. Então já sabe, clica no link da descrição e se inscreve lá. Peugeot 208 Hatch compacto francês Antes que todo mundo comece a atirar pedras contra mim, sim, o novo 208 é um excelente carro e no Brasil, perto de seus rivais, ele é um ótimo custo-benefício e o melhor hatch compacto disponível. Porém, ainda não é a hora de se adquirir um, afinal, ele está prestes a trocar de motorização por aqui. E por mais que ele tenha conseguido manter seus preços na atual geração, quando o turbinado chegar, absolutamente ninguém mais vai querer o 1.6 defasado. Tirando a motorização, nada mudará, ou seja, manteremos o visual ousado e moderno no exterior, além do bom acabamento e lista de equipamentos recheadíssima, incluindo o ACC como no atual. O novo conjunto mecânico do 208 virá herdado do Pulse. Trata-se do 1.0 turbo com injeção direta de combustível flex. São até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT, com 7 marchas simuladas. O desempenho será mais forte que do Onix e Polo Turbinados, e o Peugeot também entregará excelentes médias de consumo. Hoje em dia, o modelo pode chegar a custar R$ 107.990 para a versão Griff, e quando o turbinado chegar, exclusivo para as duas versões mais caras, os valores não subirão quase nada. Mitsubishi Outlander 2.0 SUV médio japonês Se um dia, o Outlander foi inovador em oferecer motorização a diesel numa época onde só Toyota e Chevrolet com seus SUVs possuíam, hoje em dia, ele não passa de um carro defasado, que como o único argumento de compra seria a tal motorização, mas creio eu que nem ela valha mais a pena perto de um Jeep Commander. De qualquer forma, o Outlander até tem seus méritos com um bom espaço interno e capacidade de levar até 7 passageiros, mas isso o Commander faz com maestria. Por incrível que pareça, ele ainda entrega três conjuntos mecânicos, sendo uma delas o diesel, outra um 3.0 V6 que já equipava a geração passada do carro desde 2009, e o outro é o fraco e conhecido 2.0 aspirado somente a gasolina, que entrega até 160 cavalos e 20,1 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática CVT. O desempenho é sofrido e as médias de consumo são boas. O SUV japonês é um dos carros mais defasados à venda no país hoje, e a nova geração já disponível na Europa, por enquanto, se encontra fora dos planos da montadora por aqui. Atualmente, o Outlander e sua versão HPE com o sofrido 2.0 aspirado custa em sanos R$ 223.990. O V6 fica um degrau acima, e custa R$ 270.990. Já para a variante a diesel, ele chega a atingir absurdos R$ 301.990. Realmente, a Mitsubishi está fora de si em termos de preços. Renault Sandero Hatch Compacto Assim como o Uno, Gol e companhia, o Sandero terá o mesmo destino por aqui no Brasil. Afinal, é um projeto extremamente antigo, e que não se encaixa mais nos padrões de segurança exigidos pela lei, que entrará em vigor este ano. Sendo assim, o Sandero sairá de linha no Brasil, e digamos que ele nem vai lá fazer tanta falta, pois é um dos carros menos vendidos de sua categoria atualmente. No interior, o Renault tem um acabamento ruim. Fica devendo muito em equipamentos para seus rivais, mas pelo menos o espaço interno agrada. Em motorização, as versões de topo adotam o conjunto 1.6 aspirado flex, que entrega até 118 cv e 16 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão manual de 5 marchas, ou automática tipo CVT de 6. O desempenho é ok, e as médias de consumo são boas. O Renault Sandero sobreviverá até o fim do primeiro semestre por aqui. Hoje, o hatch pode chegar a atingir 106.290, para a versão SUVsada Stepway CVT. Fiat Siena De uns anos para cá, quase todos os seus rivais se atualizaram e passaram a entregar uma proposta mais premium, e como o Siena continuou sendo somente um palio alongado ainda em produção, o Fiat acabou não agradando mais o público, e hoje em dia, além de vender muito pouco perto de seus concorrentes, o sedã está no bico do corvo. Um dos pontos cruciais contra ele é seu terrível acabamento, com materiais de qualidade ruim. O espaço interno, pelo menos, é um grande trunfo, porém ele volta a perder vários pontos em equipamentos, afinal, o Siena não entrega absolutamente nada. Em motorização, temos duas opções. Uma delas é o 1.0 aspirado flex, mas para um carro grande e pesado, melhor mesmo é o 1.4 flex. O conjunto rende até 88 cv e 12,5 kgfm de torque, sempre aliados a uma transmissão manual de cinco marchas. O desempenho é fraco, mas as médias de consumo são boas. Um dos dinossauros do catálogo da Fiat já não tem chances de sobreviver por aqui, pelos mesmos simples motivos básicos que o Renault Sandero, mas pelo menos, quando ele sair de linha, dará lugar à produção de um novo SUV Coupé da Fiat, que será lançado ainda este ano. Para um Siena topo de linha, seus preços hoje atingem R$ 77.190. Mas e aí, galera, o que vocês acharam desses cinco carros que não são boas compras em 2022? Comenta aqui embaixo a sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho